O verão chegou e junto com ele esse mega calor que tem feito aqui no Brasil. Pra enfrentar esse calorão, nada melhor do que pegar uma prainha, relaxar na piscina. E a gente sabe a importância de proteger a pele nessa época do ano. O que muita gente esquece é também de cuidar dos cabelos, de proteger os seus cabelos. Sim, gente, assim como a nossa pele, os nossos cabelos também sofrem agressões por causa do sol, por causa do sal do mar, do cloro da piscina, do vento, da poluição e etc. Então, se você que tá me assistindo quer continuar com a cabeleira em dia, cola aqui em mim que eu vou te dar 3 dicas de sucesso pra você manter os cabelos saudáveis no verão. Os cabelos precisam de proteção, então o ideal é que você use um produto com filtro solar. Hoje em dia, existem vários produtos no mercado pra cabelo com proteção solar, com filtro solar. Eu tô usando esses aqui que são da Ienza, que eu recebi da Ienza e eu tô amando, adorando, abusando deles. São muito bons, tem um cheiro maravilhoso, gente. Vocês não estão entendendo o cheiro desse negocinho aqui. Essa é a linha Amo Sol da Ienza. Ela é vegana, ou seja, sem todos aqueles itens que a gente lê no rótulo e deixa a gente de cabelo em pé, né? Sem sal, sem sulfato, petrolatos, parabenos e silicones. E além disso, essa linha é com óleo de coco. E gente, a gente ama óleo de coco, né? Porque a gente sabe que óleo de coco hidrata e nutre muito bem os nossos fios. Eu amo. Essa linha foi desenvolvida especificamente pra essa época do ano, pro verão. Onde a gente fica super exposta aos raios solares, ao sal, ao cloro, a todas essas coisas que prejudicam super o nosso cabelo. Então você que tá me assistindo, provavelmente já deve ter passado pela coisa terrível de no verão seu cabelo ficar igual palha. Sim, eu também passava por isso. O condicionador dessa linha, gente, é um caso à parte. Porque ele sela e mantém as cutículas do cabelo bem fechadinhas. E essa linha é composta por três produtinhos. Shampoo, condicionador e leave-in. Inclusive, a próxima dica é sobre o leave-in. Antes de revelar a dica número dois, eu vou pedir pra você que tá me assistindo, por favor, gente. Clique em gostei aqui embaixo desse vídeo. Que é pra saber se você gostou desse vídeo, pra trazer mais vídeos nesse formato, nesse estilo um pouco mais rápido e com imagens. Então se você também ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, né, gente? Se inscreva pra ficar por dentro de todas as novidades que tem sempre por aqui no meu canal. Eu tô de volta, tô de volta com força total e eu espero muito que vocês gostem. Se você gostou desse vídeo, ainda tá na metade, mas se você já gostou do tema, não esquece de quando terminar de assistir, compartilhar com seus amigos. Porque dica boa, dica compartilhada, né? Então compartilha lá no seu Facebook, manda pelo WhatsApp, ajuda essa amiga aqui, tá? Porque eu tenho a meta de fazer esse ano esse canal dar certo, então eu conto com a sua ajuda. Então vamos pra dica número 2. A dica número 2 é muito simples. É só você inserir essa prática na sua rotina de verão. Você deve sempre usar um levin com protetor solar antes e durante a exposição ao sol. Eu tô usando, como eu já falei pra vocês, o levin também da linha Amo Sol da Ienza. E esse levin é o grande segredo dessa linha porque é ele que tem protetor solar e protetor térmico. Além do mais, quando você aplica, você já sente aquela maciez, aquele brilho, né? Fora que ele ajuda a desembaraçar o cabelo e deixar o cabelo sem frizz, que frizz é o maior problema da minha vida. E o grande truque dentro dessa dica número 2 é você sempre aplicar o levin antes de sair de casa. Pra quando você chegar na praia, o cabelo já tá protegidinho e tudo certo do sol, né? E se você entrar no mar ou entrar na piscina, molhar o cabelo, né? No mar ou na piscina. O ideal é você enxaguar o cabelo, tirar bem o cloro ou o sal do mar com água doce. Pra tirar qualquer resíduo do sal e do cloro que tenha ficado e aí sim reaplicar o seu levin com protetor solar. A dica número 3, muita gente já faz, que é desembaraçar o cabelo. Mas muita gente não tem o cuidado na hora de desembaraçar o cabelo. Porque o fio do cabelo, quando tá molhado, ele fica super frágil e com uma super tendência a quebrar. Então você precisa ter muito cuidado na hora de desembaraçar. O ideal é que você use um pente de dentes largos e penteie sempre de baixo pra cima. Vai desembaraçando com um cuidadinho de baixo das pontinhas do cabelo. E aos poucos você vai subindo até ter todo o comprimento do cabelo desembaraçado. Então essas foram as minhas dicas pra você cuidar do seu cabelo aí no verão. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, como sempre, né gente? Clique em gostei pra me ajudar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E compartilha esse vídeo pra suas amigas. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou desse formato de vídeo assim, mais rápido, cheio de baixo por cima. Beijo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho